Vamos lá, vamos lá Não É? Como é que era? Saliu algo assim? Ah não Tchau Sim, estão todos dormindo. Estão todos dormindo aqui em casa. Sim, eu tenho uma fama, não tenho ninguém por aqui. Eu tenho armas minhas. Eu tenho duas aqui. Não, eu tenho duas aqui. Sim, ele me baila. Eu tenho duas aqui. 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 Eu tenho duas ali. Eu tenho um outro. E fama E fama E atrapa a concha de tomar E arremasar E atrapa a concha de que Bien, bien, no tienes juego, no tienes juego Bien, bien, nati No recarguen de mi lado No recarguen de mi lado Solo contra escuadar Y van, no se escucha nada Caminad por ahí, boludo, y fíjate Ahí tenés uno Ahí nada Ahí tenés gente, eh No No Lo viste Uy, lo coño disparaste el chabón Tenés compañero, tenés compañero, espera Trata de matar al negro ese, boludo Tengo que remola No, no puede ser que sea todo sin vida, boludo No caiga ninguno Tranquilo, jugala tranquilo, boludo No y no, boludo O esta volvío No duele, gonna No fuerte Eu tenho três Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho que esconde Eu tenho um поэтому eu acho queimi Eu tô resolvendo Eu tenho posso Eu Penhard Сta Ok Está curando, está curando Ah, o que você subiu primeiro, eu acho que... Que eu te disse? Baila, por puta Repetição Que tem um canal... Ah, tem um canal de YouTube? Como se chama? 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 Sim... Com dois ou não? Não apareceu Me salta 1 com 121 inscritores Com 12 inscritores Com 4... Com 1 Com 12 inscritores Sim... 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 uma repeteção uma vista sim, aqui está arime 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 sim matem com uma escara um osito e eu estou atingindo a outra cara é que era só contra a quadro? ah é que era só contra a quadro? vou te matar com o que é se tivesse quando o matasse a um e o outro e ele matasse com as cards Sim. Nada. Casi nada. Nada. Casi nada. Agora tem 4 subs, pai. Tuviste 3 escrutores em 2 minutos Você tá vendo? Estão vendo 4 Estão gravando, como você matou a essas coisas Ah, o último que você matou com um covete Si Si, si 4 por cima, eu já terminei Que não tem mais Material Esa fogata está fresca, eh De estar cerca, a gente Estão vendo Estão vendo Estão vendo Uh, é, é Al sur, al noreste, tem um francotirador O ouste? Al nore, no, al norte O que? O que? Estão vendo Estão vendo Estão vendo Cuidado! Sim, toma-lo, toma-lo. Sim, para mim sim. E levante o frango esse. Levante o homem-araça. Igual esse homem-araça está repiado para escapar. Sim, mora-se. Não. Como nós, nós pegamos um pouco. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Estão lutando aí Estão buscando... No rio, debaixo negros Não, mas você está em boa posição Sim, mas você está seguindo um escudo, faz pelota Tem que plantar Lleve o baile Nola Eu não posso fazer com ela São cuidadãos M Crusadas O podcasts M ciclistas É ontem Tão quase quase um que um esquadro contra dois boludo ao norte ao fundo de tudo ao fundo de tudo lá fora aqui norte aqui ali em ali ali não aqui ali Aí, 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 no ponte, no ponte Fiquei Um pouco mais à esquerda, um pouco mais à esquerda Aí, 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 aí no oeste Lo viste volando, lo viste volando Uh, estão peleando com outro Uh, hoje a hoje, não é um squad control No, esse não o mate, esse não o mate Esse, deixá-lo, esse, deixá-lo Que detrás te dá a qualquer outro No amigo, se moviu justo Tens outro, tens outro Uh, o mataram Fica-te onde cierra E andá a dormir de la zona No, andate, andate, andate Dormir de la zona, a ver No te meta en el agua Igual no lo avento ahí a él O podés, también podés ir Aprovechado, por ahí, está uno de espada Lo cada tiro O podés ser mais difícil, pelear Uh O podés ser mais difícil, pelear Están dando e no consejo Quédate aí, quédate aí Abaixo Abaixo, não sei, não estão curando a 1 Uh, já mataram No sei como vos queres Bola, bola, bola Bola, bola Están tirando a otra Ahora se lo volvió Uh Están tirando a eso, guarda ali Trenque, treque, treque Ganada altura, ganada altura Trenque Ah Están tirando Ahí, 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 ahí Uh, atrás que yo Yo te la puedo creer que cabón de mierda que es, boludo No te la tienes trampa Uh, bien, 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 amigo, bro Un lavanda, boludo Un saquil Si, porque la mataron con el... Si, porque el otro ya sabía... Ya lo tiraste No, no, la mataron La mataron a la ropa ¿Por qué no la subiste? No la grabaste, ¿la grabaste? No